e fala pessoal tudo bem seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo pessoal a gente vai saber quanto ganha o canal do bmendes construções pessoal é então se você já gostou do assunto aqui de hoje já vai se inscrevendo se você não for inscrito deixa seu like ativa o sininho para te notificar para vocês não perder nossos vídeos beleza e lembrando aqui que o canal do bmendes já tá com 12 mil e 300 inscritos pessoal rolando mais embaixo que vão conferir que agora os vídeos mais recente primeiro vídeo ele aqui mais recente né que foi postado a um dia atrás 7.9 mil visualizações higienizando os legumes que compramos agora vamos ver aqui pessoal em classificados por vamos conferir aqui agora os vídeos mais antigos primeiro vídeo ele aqui que foi postado há cinco meses atrás né 10 mil visualizações construção de uma ordem na fazenda segundo vídeo cinco meses 2.7 mil visualizações continuação das tesouras e o terceiro vídeo né quatro meses atrás 24 mil visualizações mostrando a casa que que eu construí agora vamos ver aqui pessoal em classificados por vão conferir que agora os vídeos mais populares que ele tem atualmente primeiro vídeo dele aqui mais popular que foi postado há três meses atrás 160 mil visualizações minha esposa Joelma tratando uma galinha segundo vídeo dois meses atrás 129 mil visualizações pescando peixe e fazendo pirão e o terceiro vídeo um mês atrás 39 mil visualizações churrasco com a família eu já puxei o canal do bimendes aqui pessoal atualmente o canal dele tem 95 vídeos o patos para o canal dele e foi criado dia 5 de julho de 2020 rolando mais embaixo que vão conferir aqui rapidinho a taxa de crescimento pessoal o canal do bimendes aí tá ganhando 57 novos assinantes diariamente né a visualizações de vídeo 11 mil 648 e ganhos estimado em dólar entre 3 a 47 dólares pessoal vão conferir que agora a melhor parte do vídeo que são os ganhos pessoal sempre fala aqui no canal né que a gente vai pegar o menor valor que é o valor que vai chegar aproximadamente próximos aos ganhos do faturamento dele aqui no canal do YouTube tá pessoal e o menor valor de hoje tá 87 dólares vamos tá multiplicando aí pela cotação do dólar que tá 5 e 12 445 reais com 44 centavos ó vamos ver quanto o canal dele pode estar faturando anualmente pessoal 5.345 reais com 28 centavos o aumento da belinha para vocês conferir comigo a mensais em dólar nesses 87 dólares atualizado na data de hoje mensais em reais 445 reais anualmente reais 5.345 reais pessoal deixa aqui embaixo aqui para mim ver nos comentários o YouTube de vocês que vocês gostam que eu vou ler com certeza né vou trazer aqui no canal para a gente conferir junto beleza agora se você gostou desse vídeo curta aí comenta e compartilhe aqui com seus amiguinhos e se inscreve aqui nesse canal ative o sininho eu vou ficando por aqui fiquem todos com Deus aí e até mais comenta e aí comenta e aí comenta